Todo mundo tem uma bússola interna? Como sei que todos têm uma bússola interior? Para responder a essa pergunta, vamos começar dando uma olhada no que realmente está acontecendo. Vamos dar uma olhada no mundo, na realidade. Você notou que o sol nasceu esta manhã? Bem, sim, você diz, aconteceu isso. O sol nasceu esta manhã. E eu digo, então posso perguntar, você fez o sol nascer esta manhã? Você fez isso? Você fez o sol nascer? Estava na sua lista de coisas a fazer, ou o sol apareceu sozinho? E você responde, não, você não fez o sol nascer esta manhã. Surgiu sem a sua ajuda. E então eu pergunto, e quanto aos planetas orbitando no espaço, você está fazendo isso acontecer? Não, você diz novamente, não é você. E as árvores que crescem lá fora, a grama e as plantas, continuam. Você está fazendo tudo isso acontecer? Mais uma vez, você responde que não. E quanto aos mares e oceanos e todos os peixes e todos os outros animais, você está fazendo algum deles acontecerem? Não, você responde novamente, não é você. Mas algo está acontecendo, todos nós podemos ver isso. Todos nós podemos ver, que o sol nasce todas as manhãs, e que os planetas estão girando em torno do sol em perfeita harmonia todos os dias, e que as plantas estão surgindo e crescendo, e os animais estão lá, e que tudo isso está acontecendo, e nós não o fizemos acontecer. Nós não estamos fazendo isso. Nem você e nem eu. Mas está acontecendo de qualquer maneira. A partir disso, podemos concluir que existe alguma força ou inteligência maior que está criando, manifestando e organizando esta incrível teia da vida, esta incrível dança que é o nosso cosmos. Existe alguma inteligência ou força maior, que está criando e orquestrando tudo isso, a grande inteligência universal. Essa força, poder ou inteligência criativa maior, ou como quer que você queira chamá-la, está organizando e coordenando o desenrolar da vida ao nosso redor. Algo está lá, e algo está fazendo tudo isso. É obvio. Você pode vê-lo, se desenrolando onde quer que você olhe. E quanto a nós. Também podemos fazer as mesmas perguntas, quando olhamos para nós mesmos. Então vamos tentar isso. Se você olhar para si mesmo, posso perguntar. Você criou seu próprio corpo? Você se fez aparecer neste corpo? E, novamente, você responde que não. Você não fez você acontecer, mas, novamente, aqui está você. Você está aqui neste corpo, aqui e agora. Então algo maior, alguma inteligência maior, que é muito mais inteligente, do que você ou eu, organizou, animou e manifestou você. A outra coisa sobre você, e sobre mim, é que agora que estamos aqui, ainda não estamos nos fazendo. Com isso quero dizer, você não está se fazendo ser, você está apenas acontecendo. Apenas pense nisso. Você fica sentado a noite toda e manda seu coração bater? Não, você não o faz. No entanto, seu coração bate a noite toda sozinho, sem que você diga a ele o que fazer, ou observa-lo, ou qualquer coisa. Ele apenas faz isso. Seu coração apenas bate. E o mesmo vale para os pulmões, que continuam inspirando e expirando o ar, inspirando e expirando. E o mesmo com a sua digestão, que continua digerindo sua comida e todos os outros milhões e trilhões de células e processos em seu corpo, que estão acontecendo sozinhos, sem nenhum pensamento, direção ou interferência sua ou minha. Então, novamente, há alguma inteligência maior trabalhando aqui. Deve haver alguma força ou inteligência, que manifestou você e eu, e todos os outros, e que agora está animando e coordenando esses incríveis corpos físicos, que todos nós temos. Basta pensar na inteligência de nossos corpos. Se, por exemplo, você cortar o dedo com uma faca enquanto está na cozinha preparando o almoço e o dedo começar a sangrar, o que você faz? Provavelmente você vai lavar o dedo e colocar um curativo nele. E quando o seu dedo estiver todo enfaixado, você provavelmente esquecerá sobre isso. Você simplesmente vai esquecê-lo e deixá-lo sozinho. Então, alguns dias depois, você tirará o curativo e verá o que sabia que aconteceria, o corte voltou a fechar. Por si só, como você sabia que aconteceria? E tudo aconteceu por si só, por assim dizer. Tudo aconteceu automaticamente. Simplesmente aconteceu. Você não ficou sentado olhando para o dedo, o dia todo, e a noite toda, dizendo às células do seu corpo para crescerem juntas novamente. As células do seu corpo sabiam o que fazer, e o fizeram automaticamente, sem nenhuma direção sua, ou interferência sua. Então, quem ou o que estava fazendo isso? Novamente, há, obviamente, alguma inteligência maior trabalhando aqui. Obviamente. Portanto, é isso que quero dizer com a grande inteligência universal. Quero dizer aquela inteligência maior, ou poder organizador que criou e manifestou toda a criação, incluindo você e eu. E agora chegamos ao que chamo de bússola interior. Uma vez que esta grande inteligência universal criou você, e está animando você, ela deve estar em você. E é isso que quero dizer com bússola interior. A bússola interior é a sua conexão e consciência com a grande inteligência universal. A bússola interior é a grande inteligência universal, se manifestando em você. E é por isso, que é tão importante entender e usar sua bússola interior, porque é sua ligação direta, sua conexão direta com a grande inteligência universal, que é aquela energia infinita todo poderosa, que criou e está animando toda a vida, tudo de todo este incrível e maravilhoso universo infinito, incluindo você. E esta força vital, que é energia infinita todo poderosa, onisciente e inteligência infinita, também é vivacidade infinita. E quando experimentamos essa vivacidade infinita, parece alegria, amor, paixão, entusiasmo e apreço. Então, quando você se sente assim, quando você se sente bem, quando você sente uma sensação de bem-estar, você sabe que está em harmonia com o grande fluxo da vida, que está se manifestando através de você. Em outras palavras, você está em harmonia com a grande inteligência universal, que flui através de você. Quando isso acontece, você se sente tão bem, tão feliz. E é por isso que suas emoções importam. É por isso que suas emoções são significativas. Porque elas estão lhe dizendo, onde você está em relação ao seu eu real, em relação a você real, que está vivendo em harmonia com o grande fluxo da vida. Então, quanto melhor você, se sente, melhor algo se sente, mais em harmonia com a vida, e com a grande inteligência universal você está. Na verdade, as emoções de um bom sentimento são, a maneira pela qual a grande inteligência universal está dizendo a você, alto e claro, você está no caminho certo, então vá em frente. Vá em frente. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Gratidão.